Eu quero só receber... Pra você até logo, pra você até logo, você não perguntou nada que preste. André, André. Deputado, o senhor disse que o Vasco não entraria em campo com o Gama, pra jogar com o Gama esse ano. No entanto, o Gama entrou no campeonato e jogou com o Vasco. Ainda bem. Isso é uma derrota, pessoal, pro senhor. Pra quê? Dá a sua palavra, o senhor disse que não entraria em campo. Você vê, você vê, onde é que tá o Vasco agora? Onde é que tá o Vasco? Mas o senhor não achou que a sua palavra... Onde é que tá o Vasco, meu filho? Onde é que tá o Vasco, meu filho? Da noite oitava de final. Onde é que tá o Vasco? Se você não sabe, se você não sabe, a última vingança do Vasco foi em cima do River Plate. Só, quatro. Marcos. Marcos Augusto. Isso é que o Vasco te responde. Outro. Presidente, eu digo. Quando é que os dirigentes do futebol brasileiro vão organizar um calendário, um campeonato decente nesse país? Quando eles, efetivamente... O problema do futebol, essa é uma pergunta inteligente. O futebol brasileiro precisa efetivamente de ser organizado, de ter um calendário, mas uma série de fatores contribuem para que isso até hoje não tenha acontecido. Por exemplo, quando você vai tentar fazer uma competição, tem o problema de quem deve entrar e quem não deve entrar. Quem vai e entra com recurso que pode entrar, outro pode entrar. Até aí você não pode fazer nada. Até agora, não se pode programar o campeonato do ano que vem. Por quê? Mas há 30 anos você consegue programar o campeonato do ano que vem. Sim, mas há 30 anos tem essas dificuldades. Quer dizer, você tem que buscar um dia em que você possa efetivamente fazer uma programação com antecedência. Mas essa responsabilidade não é de quem dirige um clube, como o meu que é um clube de massa, nem como quem dirige um outro clube. Os clubes contribuem para isso. Os clubes. A coisa principal que existe neste país chama-se clube de futebol. A paixão que o torcedor tem, seja o clube qual for, a nossa cultura conduz tudo a um clube de futebol. Mas quem organiza campeonatos não é um clube? Não. Não, é o clube dos 13 que organiza. Não, não, mas ele... Não sou eu que organiza, se fosse eu seria bem melhor. Não, não diga isso. Obviamente. Não diga isso. Não diga isso que você não tem capacidade, não tem capacidade para organizar uma competição. Ainda porque você não tem nem experiência. Bom, eu posso não ter, agora vocês também não têm. Não, você é que diz. Eu posso não ter, mas a minha ainda não foi testada. Mas você já deu. Ok. Eu, por exemplo, deixa eu só dizer uma coisa para você. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, tenho um clube e tenho mais de 5 mil pessoas que dependem desse clube. Ok, olha, nós temos... A gente está terminando. Eu gostaria que cada um... Isso, eu quero saber se isso é capacidade ou incapacidade. Primeiro eu queria agradecer vocês virem. Agradecer ao deputado. E também agradecer a esses três jornalistas que são dignos, assim como exercem a sua profissão dignamente. E a gente espera que os dirigentes assim também o façam. A gente gostaria que cada um tivesse 30 segundos para fazer uma consideração final e o deputado também. Deputado, presidente eleito agora, né? Zé Maria. Presidente, o senhor é a favor ou contra o time entrar por baixo do pano em campeonatos? Deve ganhar no campo ou deve ganhar na secretaria, vaga nos campeonatos? Era uma consideração final, mas... O meu vai sempre entrar ganhando no campo. O meu entra sempre. Agora alguns precisam entrar sem ganhar no campo. André. Deputado, eu lamento que o senhor tenha usado caminhos enviajados para responder as perguntas que foram feitas aqui. Até porque eu acho que quem não deve não teme. E se as perguntas que a gente fez aqui não incomodam, o senhor não teria nenhum motivo para não respondê-las. Responder em relação à comissão na venda de jogadores com o fato de ter sido eleito com 88% dos votos no Vasco não é uma resposta, francamente. É, mas só que a tua pergunta não procede. Você é muito menino para me fazer uma pergunta nesse sentido. Ah, para o gosto. Esse é um defeito que você vai poder corrigir com o tempo. Você é muito menino. Você é muito menino para fazer essa pergunta. Para mim não cabe essa pergunta. Bom, a minha consideração no final é que eu acho inaceitável uma atitude antidemocrática da presidência do Vasco, de constantemente impedir que a imprensa possa trabalhar, de proibir jogadores de falar, de proibir jogadores de dar entrevista. Eu acho que é uma coisa que já foi o tempo disso. Eu acho que a gente vive num país hoje em que a democracia está consolidada. O senhor é um deputado, queira ou não, eleito democraticamente. Eu acho realmente um escândalo. Queira ou não, 110 mil votos. 110 mil. Exato, eleito democraticamente. Mas só quero dizer para você... Eu acho que esse tipo de coisa devia estar banido. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Banido de um país. Só quero dizer, o Vasco é administrado de fora para dentro. Ninguém manda no Vasco de fora. Vocês têm, de repente, a intenção de tentar influir nas decisões no Vasco. No Vasco, manda quem está no Vasco. Bom, muito obrigado então, Eurico, pela presença aqui. Eu vim aqui com o maior prazer. Apesar de você saber que eu vindo aqui, eu deixo de estar num jogo do Vasco. Isso para mim é mortal. Obrigado a vocês, André e Marcos. Obrigado pela vinda de todos aqui. Obrigado, senhor. E o Romário? O Flamengo está jogando no aterro agora. Não, mas o Romário está aqui. Olha. Tudo bem, Eurico? Como é que é? Aí, galera, silêncio. Silêncio. Falar com o parceiro aqui, ó. Seguinte. Patrão, seguinte. Estou machucado. Certo? Estou sempre treinado para quem. Vocês já sabem o que eu fazer. Mas aí, no próximo jogo, estou de volta. E vamos fazer muitos gols. Certo? Pelo Vasco. Falou? Falou, acerto. Certo, parceiro. Obrigado. É isso aí. Ok. E aí, ok? E aí, ok?